O cara estava em cana, pena máxima. Só na cadeia matou quase 30. Quero ajudá-lo a capturar e matar o assassino de meu pai. Isso é coisa de um homem só? Se é que se pode chamar aquilo de homem? Eu penso que eu estou vencido e traducido pelo tempo. Serei sua. Faz seu filho em mim. Por você e por um filho seu, eu comeria da minha própria carne. Demônio. Nem os vivos, nem os mortos, nem a própria loucura me impedirão de gerar meu filho. A CIDADE NO BRASIL